Olá, serejinhas e serejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Diana Marshall, que está aí na lista de suspeitos de alguns, mas que eu acho, na minha opinião, que não é, Indy, mas que tem algum envolvimento aí com o álcool. E é isso que eu vou contar aqui hoje pra vocês, né? Minha opinião sobre ela, né? Vamos abordar aqui alguns pontos bem rapidinhos. Mas antes eu gostaria de dizer que, mesmo com o fim da série, vai continuar tendo vídeo aqui no canal, né? Muita gente tá me perguntando, e sim, vai ter vídeo. Inclusive, depois do final da série a gente ainda vai falar sobre o PLL, depois a gente vai falar sobre algumas outras séries, filmes e programas e assuntos diversos. E vamos aos quatro beijos especiais de hoje, que vão para... Felipe 212. Maria Núbia. Para o Anderson Manuel. E para o Kid Allen. Não sei se eu falei o nome certo, mas eu vou deixar aqui, ó. Que é pra tu mesmo. Um grande beijo especial pra vocês quatro lindos. Muito obrigada por estarem aqui no canal. Vocês são demais. Beijo, 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 beijo. Bom, a Jenna, ela conhecia a Shana, né? Elas se encontravam lá, não sei onde era aquele lugar. E lembra quando eu falei daquela websérie de PLL, da Perted Rich Secrets? Eu não sei falar o nome. Lá, alguém parece ter enviado a Shana pra Rosewood, né? Alguém parece ter colocado a Shana aqui, propositalmente. Propositalmente, aqui. Nossa, eu falei aqui como se eu morasse em Rosewood. Ô, coitada, né? Enfim, vocês entenderam, né? Alguém parece ter enviado a Shana lá pra loja de fantasias, né? Pra espionar, pra saber e tal. E quem poderia ter feito isso é a Jenna, né? Por quê? A Shana seria os olhos dela, né? E passaria as informações pra ela. Então, seria pra Jenna que a Shana ligava lá naquele episódio. E também, a Jenna pode ter ajudado, né? Como a Jenna morava na cidade, conhecia algumas pessoas e tal. Pode ter colocado ela propositalmente ali, naquela loja pra trabalhar. Também nessa websérie, o Garrett fala pro Noel, né? Alerta ele sobre a Jenna, falando que ela é uma aproveitadora. Então, que ela se aproxima das pessoas porque ela precisa delas. E só fica perto delas enquanto ela precisa e depois ela descarta, né? Então, seria este o motivo da Jenna estar por perto da Shana, né? Pra se aproveitar dela, pra ter alguma coisa aí que ela precisasse dela. Ela estava no quarto da Allison naquela noite, né? Com os meninos do clube NAT, com a Melissa Hastings. Então, eu acho que ela tem uns envolvimentos aí em algumas coisas, sim, né? Que essa história dela com a Sid também não é mera coincidência, né? De ter uma personagem muito parecida. E de, às vezes, né? De, pelo menos uma vez, eu me lembro da Sidney ter se passado por ela, né? Não seria à toa e ela teria colocado a Sidney no time A, né? As duas estão aí jogando juntamente com o A.D. E, tipo, quem precisa de ajudantes, né? Tipo, ela, porque ela não pode ver. Então, ela precisa de pessoas que sejam os seus olhos. Aí, quando as meninas questionam ela sobre algumas coisas, ela dá algumas respostas, sabe? Ela dá umas explicações que seriam meras mentiras, né? Tipo, não seriam verdade. Seria só pra ela fingir a inocência dela e neutralidade no meio de toda essa história. Eu acho que, talvez, a Jenna, no fundo, ela ama o Toby, sabe? Ou ela tem uma obsessão por ele. E tem raiva da Spencer por ter tirado ele dela. E tem raiva das meninas por ter cegado ela, né? Então, ela tem motivos pra mexer com as meninas. Lembra que ela tinha falado, né? Na verdade, a Shanna falou que ela tinha medo da Charlotte. Eu acho que ela realmente tinha medo da Charlotte, né? Na época da Cici Drake. Ela temia. Por quê? Porque a Charlotte tinha o vídeo dela com o Toby e podia prejudicá-la. Então, a Charlotte chantageava a Jenna, né? Tipo, faz o que eu tô te pedindo, né? Me ajuda aí, sendo do time A. E eu não mostro seu vídeo pra ninguém. Eu vou guardar seu vídeo em segredo, né? A Charlotte pode ter até prometido pra ela que faria a cirurgia pra ela voltar a enxergar. Só que aí a Charlotte morreu. Então, a Heidi continuou esse trabalho. Falou, não, então vamos, faz aqui pra mim e tal. Que eu pago a sua cirurgia dos olhos pra você voltar a ver. E aí, ela faz isso, né? Ela trabalha pra Heidi e pra ela não é nenhum esforço, sabe? Porque ela tem raiva das meninas mesmo. Então, pra ela, tipo, não custa nada. E outra, ela vai voltar a enxergar. Porque a Heidi vai dar pra ela o que as meninas tiraram. E isso explicaria, né? Porque a Shana disse pras meninas que ela temia a Cici Drake, né? Porque elas já se conversavam e tal. E a Cici, tipo, dava uma intimada, né? Ela chantageava ela. Então, ela temia, né? Ela precisava fazer tudo o que a Cici pedia. Porque lembram quando a Jenna foi afogada? Eu acho que, tipo, ela não quis fazer algum serviço pra Charlotte. E aí, a Charlotte mostrou que realmente ela não tava de brincadeira. Que ela podia matá-la. E aí, foi e fez, tipo, um atentado, vamos assim dizer, contra a Jenna. E por isso, a Jenna temia tanto a Charlotte. Se eu não me engano, tem um momento, né? Em que ela fala que era amiga da Charlotte. Mas seria mera mentira, tipo. Elas se falavam, sim. Elas tinham contato, mas não era um contato de amizade. Essa amizade seria meio que só em questão de segredo, né? Mas era um guardar segredo por mero interesse mútuo. A Jenna, ela sabia, né? De Eiji. Porque quando a Eiji colocou ela dentro do carro, ela sentiu a máscara e já falou. Eiji. Então, ela sabia, né? Da existência e tal. Talvez sabia que ele trabalhava por trás da Charlotte. E que agora, com a morte da Charlotte, é ele que está totalmente no comando. Ou que ele sempre esteve. Mas ela não sabe a sua real identidade. Tanto que a Eiji não conversou com ela. Tipo, ele não falou. Ele falou por meio de Braille, né? Que ele deu aquele livro lá pra ela poder ler. Ele se comunicou assim pra que ela não ouvisse a sua voz. E não a reconhecesse. Então, ela trabalha pra Eiji, mas ela não sabe a sua identidade. Naquela noite lá onde a Spencer levou um tiro, naquela confusão toda. Quando ela vai atirar, ela fala que é mais... Eu acho que ela fala assim, tipo... Que é mais por ela do que pela Charlotte. Então, ela estaria dizendo isso por quê? Porque não é tanto pra vingar a Charlotte como a Eiji pediu. Ou pra obedecer, né? Uma ordem de Eiji. Ou, tipo, sei lá. Na verdade, seria mais por ela mesmo, entendeu? Pra ela voltar a enxergar. E pra ela se vingar de tudo isso. Porque assim, né? Eiji também mantém o vídeo dela lá com o Toby em segredo, né? Então, seria isso, né? É isso que eu penso a respeito da Jenna Marshall. E vocês, o que vocês acham, né? Vocês acham que ela pode ser Eiji? Eu acho que também nem seria muito legal se ela fosse. Porque ela é tão suspeita aí no decorrer da série, sabe? Ela sempre é bem misteriosa e tal. Então, eu acho que ela tem um envolvimento, assim. Ela joga junto, mas que ela não é Eiji. E aí, o que vocês acham disso? O que vocês pensam mais sobre a Jenna? Qual é o envolvimento dela aí no meio disso tudo? Deixa seu gostei aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com os amigos. Que estamos aí na reta final de PLL. Gente, vamos ter todas as nossas respostas. Vai vir mais vídeo por aí. Então, fiquem ligadinhos. E um grande beijo. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, o próximo vídeo.